Adobe Illustrator CC, ferramenta conta gotas e ferramenta medida. Então aqui nós temos duas ferramentas, olha, é bem simples o uso delas. Para você ver como é que funciona aqui a conta gotas, eu vou inserir uma imagem já pronta. Nem vetor, é uma fotografia aqui, então nós vamos fazer um cartazinho depois com essa imagem. Eu vou integrar ela aqui. Então digamos que você fez uma forma qualquer, tá? E quer pintar, digamos, dessa forma com alguma cor que esteja aqui, né? Então pegamos o conta gotas com a forma selecionada, pegamos a ferramenta conta gotas. E você apenas clica no detalhe onde você quer aquela cor. Quero esse tom de azul aqui, ó, prontinho. Não, eu quero um azul mais claro. Não, eu quero um tom de amarelo. Ó, um amarelinho um pouco mais forte do papel, tom de pele, né? Então olha só, para isso que serve então a ferramenta conta gotas, né? Como nós vimos aí na aula anterior, a parte de vetorização, também às vezes o pessoal gosta de vetorizar olhando a imagem do lado, ao invés de fazer por cima, né? Você olha a imagem, então depois você vai pintando exatamente o mesmo tom que está lá usando a ferramenta conta gotas, ok? E a outra ferramenta que nós temos aqui dentro é a ferramenta medidas, ó. Então, por exemplo, quanto é que dá a largura dessa caixa aqui? Então, digamos, daqui, deixa pressionado, deixa pressionado e digamos até aqui. Se você deixar a tecla shift pressionada, ela vai exatamente ângulo a ângulo, tá? Então, digamos até aqui, ó. Ela tem largura de 244 pixels. Está em pixels, né? Vamos colocar a nossa régua aqui, ó, CTRL R. Deixa eu clicar aqui, CTRL R, para que a gente possa exibir a nossa régua. Igual a Photoshop. O botão direito aqui, ó, está em pixels. Vou colocar, então, digamos aqui, centímetros, tá? Centímetros. Agora sim, se eu pegar a medida aqui e for ver agora, quanto é que tem, digamos, a altura dessa imagem. Dentro aqui, ó, ela tem, quanto? 14 centímetros, ó. Está vendo? 14,4 centímetros de altura. De largura aqui, de cotovelo a cotovelo. Vamos ver. Ela tem quanto? 10,5. Então, tu consegue ver exatamente a medida, tá? E ali tem um ângulo. Aqui nós temos o ângulo dela, né? Consegue ver ali, ó. Ó, então, se você desistir a tecla Shift pressionado, ó, 45, 0, 45, 90. Então, vai de 45 em 45 graus. Então, é para isso que serve essa ferramenta aqui. Às vezes, tem um objeto aqui, tu quer saber exatamente a medida dele, né? Ou uma imagem, tu quer saber a medida, usa a ferramenta de medida. Ou quando tu quer fazer a seleção de cor, usa a ferramenta de conta-gotas, ok? Então, essas são as duas ferramentas básicas aqui do Adobe Illustrator CC. Pratique. Veja você agora no nosso próximo tutorial.